Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, a forma verbal a poderia ser substituída por. Então, o verbo haver na linha 9, cobrando concordância, mas há exceções. Amigo, então, olha só, o verbo haver, transitivo, direto, não tem sujeito. O termo não preposicionado é o objeto direto. Pronto. Então, você sabe que o verbo haver, no sentido de existir, ele não tem sujeito e não pode se flexionar no plural. Belezinha, tranquilo. Então, vou voltar para cá, vou colocar aqui, mas há exceções. É uma questão tranquila, mas que eu julgo interessante a gente abordar. Olha só, ela poderia ser substituída por quem? Por existem. Aí você vai perceber que o verbo haver, no sentido de existir, então ele é sinônimo de existir, correto? Mas existem exceções. O verbo exigir, existir, desculpa, ele é um verbo intransitivo, beleza? Então, sendo ele um verbo intransitivo, exceções é o seu sujeito. Então, com ele o verbo concorda. Tá bom? Ah, terror. Realmente, então, nesse caso, existem é a concordância correta. Existe. Não pode porque o verbo existir é intransitivo e tem que concordar com o sujeito de exceções. Exceções ocorrem, também é verbo intransitivo e deve concordar com exceções. Também, beleza? Aqui eu quero chamar sua atenção. Sabe por quê? A banca, com isso, ela explora uma ideia interessante para a gente perceber. O verbo ter, moçada, ele na linguagem formal, ele é um verbo transitivo direto, ele vai ter o sujeito explícito ou implícito, e o objeto direto implícito ou explícito. Mas ele tem que ter uma referência a esses dois. Então, olha só, eu falo que eu tenho amigos, a empresa tem funcionários. Então, o verbo ter, ele tem sujeito e tem objeto direto. Se eu tiro um desses termos, automaticamente, e o que acontece na linguagem informal, a gente acaba usando o verbo ter como se fosse o verbo haver, no sentido de existir. Tem pessoas que falam assim, assim, assado. Tem pessoas que falaram isso, assim, assim, assado. Tem pessoas que falam tal coisa. Tem gente que pensa assim. Isso é linguagem informal. Tem gente, quem é o sujeito? Essa linguagem informal não capta. A gente não sabe se gente é objeto direto ou gente vai ser o sujeito. Não dá para saber. E, sabiamente, a banca colocou isso para a gente. Por quê? Ela colocou o verbo tem no plural, para você pensar assim, vem cá. Verbo tem no plural, então, significa exceções do seu sujeito. Não, mas eu vou colocar o verbo tem também no singular para não ter problema. Para você pensar que exceções também podem ser objeto direto. Então, nesse caso, ela explorou o verbo tem, no sentido de haver, existir, né? Para você perceber, olha, isso aqui é uma linguagem informal. Essa questão aqui, ela é bem didática para comprovar para a gente que o uso de tem gente que pensa assim, tem aula hoje. Esse é um uso informal que a gente deve evitar na norma culta, tá? Na linguagem informal. E também numa redação, numa discursiva, tá? Beleza, por isso, a gente confirmou aqui, já estava bem dado para a gente, né? Alternativa A como A correta.